Mano, eu vou pegar 4k nesse round aí pra ficar com o cadê de 2. Deus. Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido. Beleza. Isso aí, cara. Caralho. Vai, deixa eu matar 3. Não. Não, eu mato 4 ou cê mata 3, mano. Isso é burro. Eu também se fazia, gente. Beleza. Sou o rei do 4k, men. Espeito. Deve. Fala quem embaixo, cê tá acreditando? Eu acredito. Cê tá puta, velho. 10 segundos para ir. Matado, eu não acho. 5 segundos para ir. Para com essa porra, hein! O Leite, para pra bomba, vai dar... Ah, eu vi, eu vi. O defuser está agora securado. O seu drone encontrou uma bomba. Procurem a bomba da bomba e defuse-a. Caralho. Não parece que tem ninguém, precisa ter em cima Caralho velho, o cara ta pistola Vou ver se tem ninguém em cima Bars? Cuidado ai termite Tem 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 Vain 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 o cara em cima boa Tá com o inimigo, porra, cara! Vou principal. Ah, acho que tá principal. Abriu, sai a sua mão aí? Tá aí, tá, sai. Atrás, atrás, termate, atrás! Meu Deus, velho, não consegui matar esse cara. Ah, acho que é meu corpo. Eu acho que ganha a golpe de fora. Cuidado aí, Dolory. Bota aí. Ah, foi mal, roubei. Faz isso comigo não, velho! Foi reflexo, foi mal. Nossa, dá o capco na bomba e... Eu tô morto, eu vou roxar. Vai nessa bomba, tá... Tá na B, tá na B. Tá na B onde? Nos contei, né? Boa, galera! Ah, eu sei que ganhei. Três kills, mano. Quase, hein, Lory. Tô espécie. Mano, respeita... Volteira, volteira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. асięy Mas em cima não tem Tem mais um, tem um pet Ele já tava lá na... Onde ele tá? Onde ele tá? Pra ele tá é isso Ali ele tá lá escadinha, escadinha, escadinha Desce aí e pega aí Uau! Hostiles eliminados Caralho mano Primeiras duas kills a partida minha Foda mano Volteiro, 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 volteiro Eu tenho problema de extensão Eu já vou ser no seu padrado, eu tenho uma ideia Não sirvo nem pra... Nem pra... Ai caralho! Pode ir, quebra bom Beleza Eu vou virar e vou dar um tecano, tá bom? Quebra mal na punheta, porra Ele é pespa Se pra ele DoB Clearinhos Pode ir, mas eu aspiro Vestiam, quero te mostrar aqui Vamos lá talvez eu venha Des Fuentes vingou Vamos lá Eu vi, Philadelphia Me mando lá Peçofat Nossa, tão jogando nice pra caralho Não, cês são muito bons, cara Beleza, beleza Ah, tá aberto essa coisa aqui, velho Não, cês são muito bons, cara Foi um belo cover que cê me deu ali Não, eu não sou obrigado Mano, cês são muito meme, velho Já um meme, já um meme, já um meme, já um meme, já um meme Ah, eu não sei se ali vara Eu não sei onde que tá esse cara, velho Ele tava na sua direita Mano, esse que é o bonde casual, velho Tem dois minutos Quê? Olha que a esquerda O Bench tava subindo a escada, eu acho Vou morrer Não, mas eu morri dentro da escada Caralho, tá aberto aqui, velho Caralho, os dois negos aqui, velho Que? Que? Eu tomei varada assim, velho Que? 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 Meia pau Que porra é essa? Ah, nem fudendo, velho Ah, tá Não, beleza, beleza Não, entendi, entendi Não, não, suave, né Esse jogo é muito bom, né, velho Porra Olha essa varada Ah, não, cara Nem fudendo, velho Ah, mano Ah, eu vou dar até cara no Tadeu, velho Vou dar até cara no porra do Tadeu, mano Eu vou dar até cara no Tadeu, entendeu? Ah, cara Ah, velho Eu ia ganhar o clutch, mano Ah, velho Nem fudendo que esse bus me deu essa bala mais sortuda do Brasil Cadê o Tadeu? O cara é muito mal O cara é Deus Ah, o cara Não fui eu, não fui eu Não fui eu, cara Dá um attack pro Matheus aí O cara me matou Ah, surpresa do Tadeu O cara me matou O que você tá falando? 10 segundos Traga a boca, Tadeu Isso é muito ruim Volteira, volteira 5 segundos mais Volteira, 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 volteira Pior posicionamento de multijammer É bom mesmo Aí, alguém deu um F6 aí Valeu Quem foi? Foi eu Foi eu Boa, jogou o que sabe Nossa, eu sou muito gay É, você fudeu, Tadeu Seu lixo Vai tomar até cara na próxima também Ah, os caras nasceram Hum, hum, hum Eu amo você, Tadeu Eu amo você, Tadeu Eu amo você, Tadeu Eu amo você Falei, eu amo você Você, Tadeu Oh, para de ligar, mãe Eu vou tomar uma balinha daqui a janela ali, ó Já vai voltar Chupa, seu lixo Péssimo Pegou ruim pra caralho Pra que agredir Eita porra, nossa, quase me baguei Tiro lipa seões O grande Ah, porra, tá aberto aqui Que isso, velho Tiro lipa Tiro lipa rex Eu vou com o Lori Vamos, Lori Vamos, Lori Que? Cadê esse cara, velho? Ah, nossa Tava no telhado, mano Puta que pariu O cara tava no telhado Olha isso, velho O cara tava na Disney ali, mano Nem fudendo Nem fudendo, mano Vai, João, faz a boa, mano Deve ser O negócio aí, né Significa nada O cara já tão de olho em você faz tempo, mano Beleza Mano, eu não sinto vocês com falando aí, cara Eu sou um player menos tóxico do Brasil, velho Beleza Que que eu faço de tóxico? Eu não faço nada, mano Da TK Não, eu não faço absolutamente nada …ён no telhado Eu não faço absolutamente nada Mano, sei quem é o câncer aí, velho Fica sendo tóxico aí hoje, João No seu lixo The drone of it Ha!!! artetara VOL ダ VOLTERA Paciões Tira eins Tira ali para c ecosystem Tira ali para c e s Ó o João meme , morre de spawn Então, eu me dei donde Ahhh, caralho Eu abusei , eu abusei Eu abusei Ah, mano Ovei fudendo pela exhibição Depois eu vim falar que eu era o seu amigo, hein. Que isso aí, ó. Que isso aí? Que isso não foi na cabeça, velho. Foi nas costas, mano. Que porra é essa? Luri, vai correr aí. Ó, pegando alguém aqui. Olha, pegando alguém aqui de novo. Nossa, cara. Aí, ó. Aperta F5 aí, guys. Aperta F5 aí. Aperta F5 aí, ô, João. Já. Boa, tá deu. Tá jogando o que sabe. Aperta F5 aí, ô, guys. Volta aí, ô, hein. Vai, vai. Que que é ele, que que é ele, Luri? Que que é ele, que que é ele, que que é ele? Que que é ele, 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 que que é ele? Ah, se o Tadeu for embora não faz diferença, mano. Não vai querer jogar ranked. Vai, que que é ele, Luri? Um segundo. Ah, trolou. Vou dar TK no Luri e no Tadeu. Verdade. TK no Luri. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma